Tem três tipos de brasileiro hoje, todos bem intencionados, mas uns dizem assim, está tão ruim, tão podre, que tem que arrebentar com tudo. Outros dizem, sempre foi assim, desde a coroa portuguesa, não vai mudar nada, é inaceitável que pense assim, mas tem que respeitar. Há um terceiro grupo, que acha que nós temos que aprender com tudo isso, nós temos que ter humildade para corrigir tudo isso, e oferecer ao país desenvolvimento com liberdade e com transparência. Eu me inclino nesse grupo e vou ajudar com tudo que eu puder, para que a gente tenha êxito e possa avançar como país e como sociedade.